Música 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 Se finalizaram jornadas de meu risco e meu Só me trilharam, deixando mais E me daram os finais de todos os milhos que eu sonhava Vá, sai, 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 sai Vem lá, eu, vem lá, eu, vem lá, eu, vem lá, eu, vem lá, eu Vá, sai, 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 sai T мной Os val Amém. Amém.